Música 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 Hoje vai ter a troca do segundo Eu tenho um segredo Pra revelar Eu sabotei, eu caí na minha sabotagem 250 só tá no metanal Uma tá no Nita, só tá no metanal Música Música Peraí Pega essa peça aí, viu? Música 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 Vai lá para você ver já Agora é que vamos lá... Vai lá três Vamos lá vamos lá, vai lá, consegue você ver já Música Olha o câmbio aí, já treina no câmbio Já treina no câmbio aí Ah, então achou, por isso Então, Milho, ó É igual uma bise, então, vai Mais ou menos aí, vai, vamos ver se você aprendeu, vai, ver como que é Primeira Não, primeira já vai estar engatada, né É, já vai estar engatada Pra baixo E a perninha, ó Como que é a perna, como que é a perna Ah, entendi Mas olha aqui, pê, pê Dando coice, dando coice, rapaziada, ó E aí, nego bala Agora é a sua vez, filho De tomar uma benga Ou tentar, tipo, fazer A moto não está guardando naquela, né, mano Porque o milho falou, acabou a relação Ele não quis judiar do motor, né, mano Ele veio só Só esperando acabar o percurso, né, mano Ah, o nego judia, rapaz O nego bala judia de tudo Tudo quanto é coisa, o nego bala judia Então partiu? Vambora Confera, confera Confera o combustível, mano O milho, só a torneirinha nessa daí Olha a chave aí, não Você não deu um monte de chave aí O bolo, senhor Danilo Você mandou do quê? Olha a sonda ali Hã? Viu? Olha lá, cara Vou passar umas instruções pro milho Aqui, se você quiser ligar a sonda Essa aí Na hora que você já dá a partida Você põe só pra cá e ela já vai ligar Ah, aí, ó, top Ó, top, então Vê uma chave, qualquer chave aí Uma chave, qualquer chave Não, balanga aí, mano Balanga pra ver Qual é a chave do seu portão? Vamos ver Tá na estradinha Tá, mas a chavinha é fina, hein, mano Não sei se vai quebrar a minha chave aí, homem Coloquei bastante Qual é a chave, abre? Não, tem que ser uma que entra lá dentro Ah, entendeu Tem que ser uma que entra lá dentro e Ah, abre essa abre Filha da puta Vamos ver os caras, ver se vai conseguir abrir Só não quebra a minha chave, não, homem Pelo amor de Deus Não, mas você não vai abrir Uma chacoalha o tanque, meu doutor Se acabar, acabou, vai, né Para aí, carreta Se acabar, acabou Não, não vai acabar não Vou colocar aqui, caralho Então vai, então vai Ó, acabar tá, o que é bom tá no B, ó Fechou? Partiu Pega a GoPro ali Agora os caras vão ligar as motos Hora das partidas Ligue Que ligue os roncos do motores Vai, Emília Essa daí não para lenta, viu Tem que fazer manuseando aí Que a lenta dele Sobrou até bem soldado Ó Ele é zica, mano Bicho é zica para ligar as motos, hein Rapaz, agora o Nego Bala vai ligar o 70 Ligue é mais fácil, mano Ele é mais pá, menos compressão Mas é assim, ó Vou ligar para lá Ah, você vai ligar para lá? Então vambora Vambora, marcha, marcha, marcha E aí O que é isso? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim É inacreditável, olha é inacreditável Mano, nego bala, tô falando pra vocês rapaziada Mano, ele tá o piloto do momento, mano Não tem boca, mano Que nego à toa, rapaziada Nossa, mano, ele ganhou com a moto sem relação, vocês estão entendendo, mano? Agora eu quero ver o que o Miller vai falar agora, hein? Eu quero ver o que o Miller vai falar agora Eu quero ver o que o Miller vai falar agora, hein? Ai, caralho, mano O Miller, o cara deu o bote no C, mano Puta que pariu, mano Ah, mas você tá conhecendo as motos agora, não é moto sua, entendeu? Eu só fui acelerar e apanhei pra caralho isso aqui, cara A marcha é mesmo? Eu apanhei pra caralho, parecia que a moto aqui era enxacoalhada E tem motor de açãozinha ainda, hein? Rapaziada Eu gostei, mano Eu fiz uma cadeira elétrica Fiz uma cadeira elétrica É cadeira elétrica isso aqui? Poxa, eu não achava Eu queria olhar pra caralho da minha mão, pra não pegar em relação E eu olhava tudo, olhava tudo Rapaz, foi o bote, foi o bote O cara é foda mesmo, rapaziada Você tá doido O Nego Bala deu o bote, mano O Miller ficou perdido ali e falou O que você achou? Bonito O Nego Bala é o piloto do momento, né? Bicho, eu foda a gente Tipo assim, o Miller abriu um pouco, tá ligado? Falei, já é, não vai buscar mais, mano Mas, mano, o bagulho buscou, mano Buscou Eu falei, mano, acho que não é que você tirou pra passar Eu falei, não vai ter força pra passar, mano Mas passou, mano Não acredita, mano? A primeira pra segunda Mas passa e volta, aí já tava aguardando Já, né? Tava, né? Tá aguardando pra... Ô, Miller Ô, Miller, mas o que você achou? Qual das duas motos tá mais forte no momento? Vorta, mas, tipo assim, mantém um pouco, né? Chega a passar uma moto, duas motos Que moto você acha que andou mais das duas? Não, o Gacêzinho tá pior O Gacê tá melhorzinho? Tá, tá É porque eu não sou acostumado às motos E faz tempo não ando também A OHC, marcha tudo invertida Cara, trocada de marcha, roiava Pra ver se não vou arrancar a ponta do meu dedo Vorta no câmbio Não, mas ali é fechado, caralho Ali é fechadinho Ah, entendi Aí você falou, nossa, vou perder minhas pontas do dedo aqui Só pra gravar um vídeo Não vai virar não, meu Deus olhinho, rapaz Tá doido Eu tenho um segredo pra revelar E aí, neguinho? Eu tenho um segredo Então vai Eu sabotei Mas eu caí na minha sabotagem Então diga 150 só tá no metanal Olha aí, filho da puta, mano Uma tá no nitro, a só tá no metanal E agora, William? Olha aí, cara, filho da puta, mano O neguinho sabotou, mano O 150 tá no metanal O IHC tá no nitro Eu acho que ele tá com conversa Mas tá bom Não, é verdade mesmo Ele falou Ele falou, meu Verdade mesmo Engraçado que a outra tava abastecida, né? O outro tava comentando a alcura É verdade mesmo Agora que eu tô par Mas ele se ferrou Porque ele teve que pilotar Mas tá bom, hein? Mais de dois anos Quando eu dou uma chamada Num trem desse Faz mais dois anos É mesmo? Faz tempo que você não pilota? Sim, Miller Mas gostoso, né, mano? Um racha na amizade É a coisa mais gostosa que tem, né? É top, né, mano? Ó, vamos passar uma carne Então já era De novo? Mais carne? Eu tô brincando Porque quando é um racha Tipo que você vai com o rival Pra tipo assim Já na rincha Já querendo ganhar Aí o... Mano, o bagulho é louco, né? É perigoso Agora quando é racha assim Pra amizade O bagulho já é top, né? Aqui ninguém perdeu Mas também não ganhou E quem ganhou Também não perdeu E os que perderam Todos ganharam E todos perderam É isso aí Ah, entendi, rapaziada Então Comenta aqui O que vocês acharam? Igual eu falei Hoje o Nego Bala Ele é o piloto Que tá no Audi hoje Que tá ganhando os pegas Tá acelerando Só que Miller Moto Do Afagó Ele mesmo falou Faz tempo que não Será dois anos Sem acelerar Também não agir Que nem eu era pra me agir não E as malandragens Aquele bote Não, só acelerei É sua mesmo Então eu já vou acelerar Nem eu ia pra trás Eu ia aí Mandei pau É isso mesmo Pau Que é só pra gravar O vizinho E espelhar do boi Se eu falar pra você Que nem a vontade Não deu? Não deu pra lá De cagar? Nada Não deu, né? Mas eu falava pra você Não passava Nenhuma burca É, né? É verdade Pior que eu nem Fiquei tranquilo, cara Ó, pra você ver Não, o único que você fez Que eu vi ali Acho que os dois nem Queriam andar Será que tem que ir embora Pô O único que eu vi Que você fez ali Foi dar uma mijada Tranquilo, filho Não acontece o problema Quando a gente tá Com a cabeça a milhão Não é, né? Vamos deixar Não, mas vamos desmontar lá Vamos ver o que aconteceu Tá vendo? Então não é pra andar Na próxima 190 anos É isso aí, rapaziada O Xang trouxe Deu duas vezes o problema Quer dizer que não é pra acelerar Insistir na burrice Se for ouvir de hoje Deixa os comentários Vai lá no canal do Milho O Milho tá com o canal Passando vídeo todo dia, bichão Tá, que tá, que tá, hein? Até o S21 Rapaz, não, mostra aí Que você tá gravando pra galera Mostra aí Ah, tá lido no carro Ah, tá deixado no carro lá Então, rapaziada Vai lá no canal do Milho Milho já tá chegando o quê? Quantos mil inscritos já, Milho? Graças a Deus Tá subindo Tá chegando uns sete Sete mil? Sete mil já Então vamos já Nesse vídeo aí A galera fazer subir pra dez Pelo menos É bonito, hein? Eu agradeço aí Aí, ó Se eu quiser vai ter uns vídeozão top Aí, rapaziada Não, tem que soltar vídeo pra galera Milho Top speed Tudo Contratar alguém na arrancada É top, hein? Fazer uns vídeos na arrancada Não, não vai pegar É mesmo, não tem nenhum vídeo Fazendo na arrancada, né? Tem, tem Eu postei já Tem? Você postou? Agora eu vou pegar bem Comprei os aparelhos agora As ferramentas de trabalho Comprou as ferramentas de trabalho Filé do boi Tem que dedicar, né? Mostrar os vídeoszão top Rapaziada Que rapaziada gosta, né? É isso aí, rapaziada Então, o canal do Milho Vai tá aqui na descrição Vai lá, se inscreve Dá uma força no canal Que ele tá começando agora E no começo a gente sabe Que nada é fácil, né, mano? Eu sou enjoado, viu? Eu gosto de vídeo em 4K, mano Eu não faço em 4K? Passar 1080p? É, toda hora mesmo É, então É isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Lembrando, hein? Eu tenho a velocidade do homem aqui, ó Andei com o celular Que eu falo na lata, ó Deu a mesma coisa, Lili? Não, vou ficar guardado pra mim É mesmo? É isso aí Não vou mostrar pra ninguém Falar pra você, ó Gaste assim, é bom, hein? É E o filho da mãe segurou a 150 com força, cara Feito lá, a gente logo viu Não acreditei Filho da mãe, cara Fala Tô bunda mole mesmo Que eu não segurei Na hora que nós tava vindo pra cá Você falou Que acabou a relação Na minha cabeça Na hora que nós tava indo, na verdade Eu tava calculando aqui, mano Mas como que acabou a relação Se não aumentou a roda É E tipo assim Nós já acelerou E deu mais velocidade Que o... Não, quase nenhuma coisa Que o HC Eu tava pensando Mano, não dá pra chegar junto, mano É, mas o HC está melhor Tá melhor Tem que acertar Tipo assim Na verdade o 150 Tá só no metanol E tem que acertar Tá faltando um pouquinho de acerto Mas tá da hora Os montinhos tá boa Dá uma dedicarinha Falar um negócio aí Vai Tá filé Mas tá no caminho Olha É os piratão Tá no caminho Tá falando não O Nego falava sempre mal dos seis Eu tô falando no vídeo É E o povo fala é... Tem bastante gente que fala É uma dor de cotovelo É, isso aí É uma dor de cotovelo Porque eu falo um negócio aí Vocês estão no áudio agora O Nego Bala então Falaram meio que o negócio aí O povo que... Primeira vez que você acelerou com o Nego Bala O que você achou aí da pilotagem do Nego Bala? É isso aí então rapaziada Não acabou ainda né Não acabou ainda Fechou então A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado